Bom dia, boa tarde, boa noite, boa irmã do cara, galera, bem-vindos ao canal Caso Xtreme. Neste vídeo eu vou falar sobre os 10 melhores consoles portáteis lançados até agora. E um extra que eu vou falar de um portáteis, que na verdade não foi lançado por ninguém, foi criado. Beleza? Por pessoas aqui que resolveram criar esse projeto. Não tenho imagens aqui, mas todo mundo já deve ter visto. Eu vou deixar alguns links de um canal no YouTube que mostra a construção de um. E vocês vão lá, acompanhem e digam quem veio pelo meu canal. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. O primeiro console, o primeiro dos consoles lançados até hoje os melhores. Um dos primeiros, o que gerou os consoles portáteis que temos hoje é o Game Boy Classic. Que ele foi lançado em 1991 aqui no Brasil. Ele reinou até o ano de 1998, 97, 98. Depois dele, seguido em 1998, veio o lançamento do Game Boy Color. Ele já trouxe uma tela colorida. Ele veio quase o mesmo tamanho do outro, mas trouxe uma tela colorida. Tem retrocompatibilidade dos jogos. O que foi bom, o que muitos, muitos consoles portáteis, ou videogames, ou consoles de merda, dos que a gente bota na TV, alguns não tem isso. E acaba perdendo venda por causa disso. Aí em 2002, tivemos o Game Boy Advance. Esse teve também a tela colorida. Lembrando que no YouTube tem canais aí no YouTube. Tem um canal chamado Mão na Luva. Que ele ensina a trocar essa tela aqui por uma tela com blacklight. Já embutido. Que fica com uma coloração boa. Eu vou deixar o link também na descrição desse canal. Sobre a lição do vídeo, eu vou deixar o link do canal. O canal que construiu o PS2 portátil e o desse outro canal que faz mods. Beleza? Em 2002 tivemos o Game Boy Advance. Que é esse daqui, o normal. Em 2003 tivemos o Game Boy Advance SP. Que já ficou mais portátil ainda. O Game Boy. No canal Mão na Luva também tem as modificações para esse modelo também. Aí em 2004 tivemos... Ah, lembrando que... Tanto... Todos esses Game Boys aqui tem retrocompatibilidade. O Game Boy... Os jogos de Game Boy Classic e Game Boy Color. Funciona no Game Boy Advance. E os jogos do Advanced como o Advanced SP. É só o Advanced melhorado. Os jogos são compatíveis. Beleza? Em 2004 tivemos o Nintendo DS. Que tem suas variações. 3DS e tal, tal, tal. Mas tudo começou em 2004. Já trouxe uma pegada de duas telas. Uma é Toast e a outra não. Já ele tem total retrocompatibilidade com os jogos dos outros anteriores. Ele tem retrocompatibilidade com os jogos de Game Boy. Beleza? Então quem tem jogo de Game Boy. Que está pensando que não vai pegar no Nintendo DS. Vai pegar. E vai ficar de boa. Aí sim. Vamos recapitular aqui até agora. Vamos recapitular até agora. O primeiro de todos os melhores foi o Game Boy Classic. O segundo foi o Color. O terceiro melhor foi o... Foi o... Eu estou falando assim no termo de lançamento. Ordem de lançamento que eu estou abordando aqui. Eu vou dizer qual o melhor de todos no final. Depois teve o... Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto foi o... O... Advanced SP. O quinto. O Nintendo DS. Aí teve o Nintendo DS e tudo. Aí em 2004 a Sony. Para tentar competir com o Nintendo DS. Lançou o que mais agrada a todo mundo até hoje. O que mais vende. Que você compra usado aos montes. Que você acha em qualquer lugar até hoje. O PSP. Ou seja, Playstation Portable. Esse foi o melhor jogada da Sony. Beleza. Que tem hoje... O PSP tem os modelos 1000, 2000 e 3000. Sendo que o modelo 3000, 2000 e 3000. São os melhores modelos do PSP. Eles só perdem para o modelo 1000 em questão de bateria. Mas eles ganham em questão de imagem. Aí... E sim. Dá para colocar emuladores nele. Que dá para você jogar jogos do Game Boy. Aí... Dos Game Boy. Dá para botar... Alguns emuladores. Por aí. Depois vocês vão achar emuladores de PSP. Depois dele. Em 2012. Veio o PS Vita. Que tem os dois modelos. O FET e o Slim. Lembrando que o FET só tem o... A questão de bateria. E o Slim ainda é mais portátil. E a bateria diminuiu um pouquinho. Mas... Isso aí não importa. O que importa é jogabilidade. Ele tem possibilidade de botar vários emuladores embutidos nele. Beleza. E ele tem... Ele tem retrocompatibilidade com os jogos de PSP. Pois é... Ele é um... Ah! Lembrando que o PSP... Ele possui um emulador nativo de PS1. Então você pode jogar jogos de PS1 no PSP. E o PS Vita. Ele tem um emulador. Esse ele tem retrocompatibilidade com o PS1. E o PSP. Não é... Os PS2. Acho que alguns jogos de PS2 conseguiram fazer... É... Um jeito maior. Uma versão que pega no PS Vita. Beleza. Depois disso tivemos o Nintendo Switch. Que eu já fui a Nintendo tentando... Ganhar de novo. Aí... Ele saiu em 2017. Melhorias. Tal, tal. Tem alguns jogos. Mas dá para você desbloquear. E botar alguns jogos melhores nele. No cartão de memória. Depois tivemos o Nintendo Switch Lite. Que já é uma melhoria. Mais portátil ainda. Já o Nintendo Switch normal. Dá para botar na TV. O Nintendo Switch Lite. Não dá para jogar colocando na TV. Em 2019 tivemos o Switch Lite. Em 2021 agora. Temos o Nintendo Switch. O Switch OLED. Que já é uma versão melhorada. Do Nintendo Switch. Que traz uma tela OLED. E esse dá para jogar. Voltou a ter o termo de jogar. Na TV. Aí perto a gente vai dizer assim. Ah, mas eu prefiro aqueles... Aqueles... Videogames. Aqueles portátiles da China. O Sup... Ferre-se. Beleza? Porque aqueles são uma... Aí tem muita gente que fala. Ah, o Sup é bom. O Sup é bom. É uma porcaria. Não é uma porcaria. Sabe o que tem que fazer com os caras que gostam dessa porcaria? Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Vê se esses videogames aqui. Não saem fora da China. Que está vendo da China. Essas cheias de emulação aí. Eles... As peças deles. Não tem conserto. Pifo já era. Já os que eu apresentei aqui até agora. Eles deram um problema. Você tem várias peças de reposição no mercado. Só para você ter ideia. Eu comprei duas peças. Duas kits de coisa. Para comprar um kit de... De... Para o PSP. Junto com o botão liga-de-liga. Achei aqui. Achei fácil. Agora, tente pegar um desses portáteis chineses na mina aí. Do... Paraguai. Chama o lugar do Paraguai. Porque o chinês não faz aquela porcaria. Mas deve ser algum Paraguai falsificando mais ainda. Dizendo que é da China. E é vindo daquele jeito ruim. Que alguns travam o tanto que chega a reiniciar. Eu não recomendo. Só recomendo esses que eu citei que são bons. Valeu. Esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E comentar aí o que vocês acharam do vídeo. E qual o portátil que vocês assim... Até desses vindo da China que você não suporta por nada. E o desses portátil que eu apresentei até agora. Que são bons. Qual que você mais gostou até hoje. E qual que você tem... Aí na sua coleção. Valeu. Fui.